Fala meus bonitos, eu sou o Radz e estamos aqui para mais um vídeo como vocês estão Hoje vamos falar aí dos joguinhos em que a gente tem alguns momentos que quando a gente ou vai rejogar Ou até a primeira vez que a gente joga mesmo a gente fala, nossa eu não quero passar por esse trecho de novo Que trecho chato meus amigos Muitas vezes a gente vai zerar de novo, a gente vai jogando e a gente fala, putz a próxima parte é aquele momento fatídico Que eu queria poder pular Pois é, vamos falar desses momentos nos videojogos Lembrando, clicando aí na descrição para você participar para concorrer ao Playstation 5 Slim Ou caso não tenha até o dia, um Playstation 5 mais um controle, ou seja, seriam dois controles Então clique aí na descrição para você participar e vamos embora para o nosso vídeo Bem, vamos começar com esta partinha aí que muitos reclamam Que é jogar com a Mary Jane no Spider-Man No Spider-Man 1 era bem chato de jogar com a Mary Jane, bem pior No Spider-Man 2 ainda é uma parte que eu acho muito chata Entretanto, eles deixaram um pouco menos chata, eu poderia dizer Pelo fato de que aqui ela se defende bem melhor, né Ela teve um treinamento lá que ela consegue utilizar Ali a Arnitia dela deixou a Kito e derrotar os inimigos ali Ao mesmo tempo, ainda mescla com Stealth Mas é uma quebra ali de gameplay, né Bem diferente, porque a gente está jogando ali com o Spider-Man Que é ação, combate puro ali A gente vai jogar com a Mary Jane que são missões meio que de Stealth Embora o Stealth tenha ficado um pouco mais orgânico em relação ao primeiro jogo Ainda assim, é muito chato e é uma quebra de ritmo ali que eu particularmente não gosto muito Ainda bem que os momentos que a gente joga com ela são bem breves, né Mas sempre que tinha um momento que falava Ah não, vou ter que jogar com a Mary Jane de novo Vou ficar meio chateada, vou ficar cansada Eu não quero, eu não quero, eu não me faz isso Eu não quero essa mania Mas você tem que jogar com ela Esses são os momentos bem chatinhos do jogo No 1 ainda conseguia ser pior, né Mas no 2 ainda é chato Eu não consigo gostar de jogar com ela, não Outro momento quando você vai reservar Resident Evil 2 Remake É quando a gente passa ali depois do RPD e chega nele Os esgotos, pois é Os esgotos são uma das partes mais chatas dos videojogos de Resident Evil Essa parte aqui é totalmente chata, complexa E você se perde até com uma certa frequência Você leva um tempinho pra passar dela O mapa não fica tão intuitivo porque tem muitos sobs e desces O mapa é um tanto ali fácil de se perder Nas primeiras vezes, principalmente Na segunda e na terceira talvez também Mas a gente tem ali os mutantes G Esse mutante G no clássico ele era tipo um mini boss, né Aqui eles foram substituídos pelas aranhas, se não me falha a memória E aqui a gente tem eles agora como inimigos meio que comuns O grande problema desses bichos é que ou você torra as suas munições nisso aqui Porque eles são bem resistentes Ou você tenta escapar O grande problema é que escapar aqui é uma solução que também pode ser bem punitiva Pelo fato de que eles aparecem em áreas bem estreitas E eles te agarram com uma certa facilidade Então não é muito difícil você ser agarrado, cair e tentar escapar Você já ser em seguida agarrado de novo É um filho nêmesis isso aqui Então, né, juntando com o level design desse mapa Que é um pouco chato e até frustrante e cansativo Você tem esses inimigos que toda vez que você vai passar pelaquela área Cheio de montuado de cara e você fala Here we go again Porque é complicado, né E é uma parte que todos quando chegam nela falam Ah, eu queria poder esquipar isso aqui E Dead Space Dead Space é um jogo que causa medo, tensão A cada dobradinha que você dá nesse jogo De corredor Você espera o pior Você espera ser, sei lá, emboscado por um inimigo Tomar um baita de um jump scare Mas acreditem Você pode ter medo dos bichinhos de Dead Space Mas o maior medo de quem jogou Dead Space 1 Não tá em nenhum alien Tá em uma pedra Ou melhor, várias pedras Isso porque existe um momento do jogo Que a gente precisa proteger o casco da nave E como fazemos isso, meus amigos? Num maldito de um minigame Onde a gente tem que ficar Aterando ali nos asteroides Que vão vindo em nossa direção E esse minigame é um negócio Olha que frustrante Porque começam a vir bons asteroides Em uma quantidade um tanto chata E você precisa basicamente, cara Ter uma precisão absurda Porque se você errar muito É o suficiente Para acabar com o casco E você perder E você precisa fazer esse minigame Muita gente tentou ver tutoriais Aumentar até o brilho do jogo Porque fica mais fácil De você identificar alguns asteroides Que vem na distância Mas ainda assim É um dos momentos mais insuportáveis Do jogo inteiro E olha que esse jogo Dá um medo do caramba Mas isso aqui é pior que tudo Pelo menos na versão remake De Dead Space Eles removeram de certa forma Onde você faz isso agora Ativamente com o seu personagem E que ficou muito mais bacana E divertido até na minha opinião Mas né Na versão original do game Isso aqui era um verdadeiro pesadelo Você não sonhava com os bichos do jogo Você sonhava com o minigame É complicado Os jogos são os óbvios Não podem faltar Quando a gente tem partes chatas E cara Eu poderia selecionar Várias aqui Blytown por exemplo Eu sei que muitos comentariam aí Entretanto Blytown Ele tem uma peculiaridade Que quando você conhece Esse mapa Às vezes é a primeira vez Que você passou por ele Na segunda vez Você chega lá Você não fala Ai meu Deus Que sofrimento Não Porque é um mapa Meio que fácil de atravessar Quando você sabe O que você está fazendo Onde você sabe Onde você está caindo Para chegar no pântano Ali de embaixo Que assim É extremamente tranquilo Depois dali Então eu acho que Não dá para colocar Blytown aqui Pelo menos Eu não vou colocar Eu vou colocar Uma outra área Que não importa O quanto você conheça Ela Você não vai conseguir Passar com uma certa Tranquilidade Que é Shrine of Amana Pois é Shrine of Amana É um mapa Anti-maratonista Você não consegue Correr no negócio Você precisa Eventualmente Derrotar um inimigo Ou outro Principalmente Na segunda parte Para você ir para o boss Onde os inimigos Estão posicionados No sniper Maldito Ali em diversos pontos Que é muito complicado Correr Você precisa De uma estratégia Ou acertar a distância Para eliminar Pelo menos Alguns inimigos Para você conseguir Correr e passar Por aquele trecho É uma área Extremamente problemática Muito chatinha E que cara Você pode ser O brabo dos souls Você acaba sim Se estrepando Uma vez ou outra Quando você passa Por ela Eu acho que ela Merece sim Estar aqui Muito mais Do que Blighttown O exemplo perfeito De uma área Que você não se incomoda Tanto a primeira vez Mas quando você Rejoga o game Você fala Não, não, não De novo não Eu não quero Passar por aqui É o Bosque de Ferro Quando a gente Está jogando com o Atreus Em God of War Ragnarok Pois é Em um momento do jogo Que nós estamos jogando Com o Atreus Nós vamos até o Bosque de Ferro Que é onde o personagem Conhece a Angry Boda Na primeira vez Sim Você está conhecendo a história Você está conhecendo os personagens E a Angry Boda Não é um grande problema Que você fica entretido E tal Mas na segunda vez Essa parte é extremamente Entediante Cara Porque você basicamente Anda de um lado para o outro E ainda você tem que ficar Ajudando Andando com o bichinho ali Na laminha No rio Atravessando E quanto é Diálogos E diálogos E diálogos Isso aqui Isso aqui Isso aqui me parece Um começo De Red Abbey Damp Que é aquela lentidão Conversas Andar Cavalgar Passear Fazer carinho E bicho Só ali para o final Que vai ficando um pouco mais emocionante Que você tem a boss fight Que é um pouquinho bacana Mas fora isso Tem uma visão muito boa Ela fica um tanto delimitada Nessa área Além disso É uma área Bem grande Complicada De sair E muito fácil De se perder Mesmo você tendo Um mapinha em mãos Você ainda consegue Ficar bem perdido Porque o design dela É muito parecida E você tem muitas ramificações Locaizinhos para entrar Você acaba ficando ali Sem meio que saber O que fazer Pois é Então essa área Ela acaba tendo Essa dificuldade O que deixa ele Um dos mapas Complicados De explorar No jogo E você acaba se perdendo Mesmo na segunda vez Dependendo aí Quando você está jogando Além disso Ele possui alguns inimigos Que podem ser bem ameaçadores Nessa área Então Deep Nest É uma das áreas Ali Mais obscuras De se passar de Hollow Knight Tanto literalmente Porque é de fato Uma área escura Tanto no quesito Ali De ser legal De passar Ela não é tão legal Assim não Uma missão Que quando eu lembro dela E falo Cara Quando eu for jogar de novo Eu vou ficar ali Pensando no momento Que ela chegar já Porque eu acho ela Insuportável É a missão De Armored Core 6 Onde nós precisamos Defender A torre de controle De Shilem Acho que é assim que fala Enfim É um trecho Que você precisa Proteger As duas torres Que tem ali No game Entretanto Começa a vir Inimigo De ambos os cantos Ali E as vezes Passam muitos inimigos Desapercebidos Por você Quando você olha Essa torrinha Só tá tomando dano Ali Já tá tipo Perdendo metade da vida Você fala Meu Deus Como que esse bicho Passou aqui E aí complica mais Quando chega um momento Que é mais ou menos Na metade Do timer Que você tem um tempo Para proteger Aparecer os snipers Esses snipers Eles ficam um tempinho Mirando E quando acerta Meu amigo O negócio Tira muito dano Das torres E aí você começa A suar frio Porque você começa A tentar eliminar O mais rápido possível Os snipers E eles as vezes Aparecem em pontos Bem ali opostos E você precisa Voar até lá O mais rápido E você só vê Eles já preparando O tirinho Para atirar na torre Eu falei nessa missão Muitas e muitas vezes Até de fato passar Na realidade Para você passar essa missão Você tem que decorar A posição de cada inimigo E você já sabe Mais ou menos Que o sniper Vai vir ali Da direita Você já fica Posicionado ali Para evitar o mínimo De dano E no final Ainda Existe uma pequena luta Com vários mísseis Vindo Que você ainda precisa Tentar sobreviver E proteger à toa E cara É insuportável Essa missão Meu Deus do céu Eu fico Sono free Só de pensar dela E mais ou menos É isso Meus queridos Eu espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Um grande beijo Grande abraço E lembrando né Não é porque Existem esses momentos Chatos nos jogos Que os jogos Dessa lista Sejam ruins Na verdade Eu gosto de todos Eles que estão aqui Mas basicamente é isso Espero que vocês tenham gostado